Mulher vota em mulher. Será? As eleições estão aí e muita gente anda repetindo essa frase. Mas vem cá, será que só ser mulher é mesmo o suficiente para defender os nossos direitos na política? A gente separou três perguntas para você fazer antes de colocar esse dedinho na urna. A candidata diz que vai lutar pelas mulheres, mas o partido é conservador? Na política, ninguém faz nada sozinha. E para atuar lá dentro, ela vai precisar do partido. Então é importante saber como o partido da candidata atua em relação aos direitos das mulheres. A candidata reduz a presença dela na política a um empoderamento feminino? Muitas candidatas usam a si mesmas como exemplo de que mulher pode ser o que quiser, sem propor nada que de fato empodere outras mulheres a serem o que quiserem. Então repare se ela usa o fato de ser mulher de forma vazia, meritocrática e se ela fala das conquistas que teve sem se conectar com o coletivo. Ela defende outras pautas além de gênero? Raça, meio ambiente, educação, saúde e combate à pobreza são pautas importantes para as mulheres de diferentes realidades. A candidata precisa conhecer as diversas lutas que nos atravessam e trazer propostas que vão além da igualdade de gênero. Então bora conferir outras dicas sobre esse assunto no vídeo que a gente acabou de publicar lá no nosso canal do YouTube. E fica de olho no nosso site que está cheio de conteúdo sobre as eleições. E ah, não esquece de seguir a gente aqui e nas outras redes.